Não é Hollywood, mas é o sucesso DJ Braga, uma bala do universo Se é disso que elas gostam, hoje o bonde tá no traje Cara de bandido, cavanhaca e tatuagem Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade 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 Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Que hoje tá suave, ó, tipo assim, ó Não é Hollywood, mas é o sucesso DJ Braga, uma bala do universo Se é disso que elas gostam, hoje o bonde tá no traje Cara de bandido, cavanhaque e tatuagem Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Avisa pras patricinhas da alta sociedade Que hoje tá suave, pelas senta com vontade Que hoje tá suave, ó, tipo assim, ó Não é Hollywood, mas é o sucesso DJ Braga, uma bala do universo DJ, DJ Braga DJ Braga, uma bala do universo